O que é que você se chama? Sofia 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 O que é que você Está querendo ganhar no Natal do Presente? A Casa da Vale A Casa da Vale Ela vai lá em Irlanda Ela vem lá Mas a minha bonequinha Merece ganhar tudo isso? Como você não sabe? Por que? Você não obedece a sua mãe? Então Por que você olha para lá? Hein? Quando você faz uma pergunta Ou você olha para a tua mãe? É uma coisa boa É prima Teu irmão? É prima Prima Sim Por que você olha para a tua prima então? Porque ela sabe de alguma coisa Que você faz errado na tua casa? Não Então Olha Eu pergunto uma coisa E você olha para ela Por que você olha para ela? É Se você não faz nada errado em casa Então você vai ganhar um presente Você está em dúvida Se você merece ou não É porque você faz coisa ruim em casa Não está? Não está Você responde para a tua mãe? Então Você não faz as coisas que ela pede? Não Então Por que você está em dúvida? Você pode dar alguma coisa errada na escola? Não 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 Então Você não obedece a tia lá na escola? Professor 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 Você já está no primeiro ano? Sim Já estou de férias Eu sei que você está em férias Menos para o anel que está de férias O anel não está de férias Mas você está Mas você está no primeiro ano Bota o segundo Bota o segundo Então Se a professora é igual contigo Se você não faz nada de errado na colega Vai merecer ganhar um presente Tá bom? Um Feliz Natal Vem aqui